Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo mais notícias pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente já começa falando de briga entre homens. Um homem, ele deu entrada na UPA após levar uma facada doenteado durante uma briga, Alfredo. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernanda e a todos que nos acompanha. A briga essa que ocorreu após ambos terem ingerido bebidas alcoólicas e a vítima de 34 anos brigar com a esposa e oenteado de 30 entrar no meio da briga e tomar as dores por conta da mãe. O caso aconteceu no bairro Nova Americana quando o homem de 34 anos teria discutido com a esposa e durante essa discussão oenteado, um homem de 30 anos, teria entrado no meio da briga para defender a mãe. E durante essa discussão aí, acabou golpeando o homem de 34 anos por duas vezes. Um golpe de faca na nuca e o outro na cabeça. A vítima chamou o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local e socorreu essa vítima para a UPA, a unidade de pronto atendimento. No local, como os cortes teriam sido superficiais, foi feito apenas o curativo e a polícia militar foi chamada. A força táxica foi até o local, aonde coletou as informações com essa vítima de 34 anos e a vítima foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comentário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência por lesão corporal por arma branca. E o final de semana, Ana, teve bastante casos assim, aonde depois de bebedeiras ou ingestão de bebidas alcoólicas, acabaram aí as partes se envolvendo em discussão. Mas o que chamou foi a atenção da violência doméstica, aonde tivemos bastante casos de registros e chamados da polícia militar para atender os casos. Em um deles, no bairro Jardim Roriz, uma das vítimas teve a casa invadida pelo ex-namorado, que não compreende o termo do relacionamento, invadiu o local, arrombou a porta e fugiu assim que a polícia foi chamada. O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. E hoje, de madrugada, um caso foi registrado já no bairro Paranapungá, aonde outro caso de violência doméstica, aonde um cidadão com várias passagens na polícia acabou indo até a casa da ex-companheira, registrou aí um boletim de ocorrência por ameaça. No momento que a polícia chegou, Ana, o cidadão havia se evadido, teria ido à casa da mulher, agredido a mulher e percebido que a polícia estava a caminho, fugiu do local. Mas os policiais militares fizeram rondas pelo bairro, conseguiu localizar o homem nas imediações e o cidadão foi preso em flagrante por lesão corporal, caso aí registrado como violência doméstica, Ana. Ô Alfredo, mas além dessas brigas, infelizmente, né, nós tivemos também mais um acidente de trânsito, desta vez envolvendo uma bicicleta elétrica que foi atingida por um carro e o homem sofreu fratura no rosto. Isso mesmo, Ana. No sábado tivemos o registro de bastante acidentes. Esse acidente a qual você se refere aconteceu ali no bairro Santos Dumont, na rua Joaquim Martins, cruzamento com a José Carlos de Queiroz, aonde um homem que estava em uma bicicleta elétrica de 40 anos acabou sendo atingido por um carro que era dirigido por um homem de 39 anos. Um homem esse que não teria visto, o pare acabou atravessando com o veículo, coletando esse ciclista que acabou sendo jogado a praticamente 10 metros de distância e sofrendo várias lesões. Durante essa colisão, o ciclista acabou batendo com o rosto contra o parabrisa do veículo, sofrendo fratura no rosto. SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram até o local. Para os policiais, a vítima de 40 anos não conseguia contar por conta das lesões, estar bastante agitado e foi socorrida para o hospital auxiliadora para ser atendido. Já o motorista do carro contou para os militares que seguia da rua Yamaguchi-Cankite, sentido Clodoaldo Garcia, aonde essa rua é preferencial. Todas as ruas que cruzam com essa são pare. Essa rua é preferencial para quem está indo no sentido Clodoaldo Garcia. Mas nesse cruzamento com a Joaquim Margins existe um pare. E logo em seguida volta a ser preferencial de novo. O que teria causado ali uma certa perda de orientação para esse motorista que não teria percebido que justamente aquela rua seria um pare e acabou atropelando esse ciclista que teria entrado na frente dele e ele não ter prestado atenção. O mesmo pressão esclarecimento foi liberado. O caso será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Enquanto eu estava lá acompanhando, Ana, muitos moradores estavam ali revoltados por conta de ser aquela única rua se tornando preferencial e muitos motoristas acabam se perdendo. E o risco de acidente e registro de acidentes naquela rua é bastante alto e segundo os mesmos é um caso que precisa ser estudado pelas autoridades por conta do perigo que se tornou aquela mudança de preferencial naquele cruzamento. A cruzamento esse que já houve fatalidade, só que na Joaquim Martins com a Irmãos Kamesh, aonde o motociclista acabou perdendo a vida após atravessar a preferencial, bater em um ônibus e acabar sendo atropelado por esse veículo. Ainda, Ana, tivemos outros acidentes. Um deles, uma mulher, acabou sofrendo uma queda de motocicleta na rotatória da BR-262 que dá acesso ao posto fiscal de Jupiá, mulher essa que foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o Hospital Auxiliadora com ferimentos leves. E ainda tivemos também no final da noite, aonde uma mulher e o marido que estavam em uma motocicleta acabaram sofrendo um acidente na rotatória da BR-158 para o bairro Jardim Montanini, aonde a motociclista acabou sendo socorrida em estado grave pelo corpo de bombeiros levada para o Hospital Auxiliadora, enquanto o masculino não teve ferimentos graves, ficou no local, recusou atendimento, a remoção para alguma unidade hospitalar e acompanhou o trabalho da Polícia Rodoviária Federal que registrou o boletim de ocorrência. No mesmo horário, o corpo de bombeiros ainda atendeu a um incêndio, a um caminhão, na BR-262, próximo ao distrito de Arapuáana.